Olá, como vai? Seja bem-vindo ao canal Equilíbrio e Riqueza. Eu me chamo Andréia Rocha. E no vídeo de hoje, eu trago 108 repetições do mantra puro do Ho'oponopono para mulheres. No processo de purificação do Ho'oponopono, a primeira limpeza que você deve fazer é para você mesma. Antes das práticas para dinheiro, amor, família e tantas outras, é fundamental que se faça primeiramente para você. Pois através dessa primeira limpeza, você consegue se alinhar e a partir daí as outras se tornarão mais naturais. E para fazer, basta apenas falar o seu nome, repetindo o mantra do Ho'oponopono. E assim, como em todas as práticas, você pode falar em voz alta, mentalmente, o importante é a sua conexão emocional com o exercício. Dessa maneira, faça do jeito que mais tocar sua emoção. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Deixe seu like e compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação do canal. Tem alguma sugestão para novos vídeos? Deixe nos comentários. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Me perdoe. Eu te amo.